Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta e agora chegou a Black Friday, é isso aí, preparem-se, quem gastou, quem comprou almas, quem a juntou, já era, só quem chegou agora com as almas, essa semana toda até o dia 27, vai ser pacotes na loja disponível, todos os pacotes vão estar, até outros diferentes que eu nunca vi, estão disponíveis na loja, preparem-se, vou mostrar aqui para vocês, Estou aqui no Mortal Kombat, Black Friday está disponível até o dia 27, vai ter pacotes na loja, tem aqui desafio triplo do Troy Borg, olha isso, parece até um trava-língua, Estão dando almas grátis aqui, almas durante a semana toda grátis, até o dia 27, aqui começando com 200 almas, 200, depois vem vários pacotes de 50, 50 aqui, 50, almas gratuitas, aí mais 50, mais 50, olha isso, Reivindicar tudo, muitas almas, muitas almas, então, quem chegou aqui, se preparou, 410 almas ganhei agora, e eu, estou jogando a cripta, estou jogando as torres, estava sem fazer vídeo, mas agora voltei, Eu jogando a torre, vou mostrar para vocês, duas recompensas que eu ganhei, ganhei uma fusão do Liu Kang, Deus do Fogo, na torre normal, e ganhei uma Scarlet Guerra Fria, que nem se chama fria, mas não se chama mais guerra, Ganhei, ganhei, ganhei na torre, uma torre aí, foi aleatório, mas gostei, porque é raríssimo uma personagem dessa, para você ver que mudaram a estética da personagem, Aqui na boca, a máscara, não tem mais o emblema, o chapéu também não tem, tiraram o nome guerra, estão modificando os personagens, e a torre, para poder trazer de volta aquela torre lá, Que nunca mais voltou, mas, desafio triplo do Trayborg, eu já fiz os 3, as torres ainda estão aqui, vão ficar muito tempo ainda, Eu não peguei, não comprei nada da torre pleno terreno ainda, mas eu peguei um aleatório, Peguei um épico aleatório, que é uma arma do Kung Lao, Me sigam no Instagram, deixem o like, vou mostrar para vocês, para comentar minha conta, Eu ganhei um Noob Saibot também, Ganhei um épico do Kung Lao, aleatoriamente na torre, Peguei, peguei o épico, pela cripta, E pela cripta, eu peguei o personagem, Nightwolf novo, Está aqui, peguei ele, estou jogando a cripta, Não estou jogando direto, Não peguei o Ren, mas estou jogando muito, O que é importante, eu estou pegando sempre, Agora, agora a loja mudou, Daqui, nem sei o que eu vou pegar, mas vou tentar fazer, Bastante cripta, estou jogando, Esse épico, com certeza eu vou pegar, Porque é da torre que está ativa agora, E eu preciso dele, E ele é o melhor épico dessa torre, só tem ele de bom, E está fácil pegar, Eu vou jogar com certeza, Queria esse épico aqui no X, Agora, o mais importante de tudo, A Black Friday, Vou mostrar primeiro aqui, o que eu estou usando de, Time, Para jogar a cripta, Esses dois personagens de ouro, Dois personagens de ouro, estou gerando, E jogando, Raiden e Kenshi de ouro, Estou jogando assim, tranquilo, Mas, vamos para o mais importante de tudo, A Black Friday, Tem muito pacote na loja, Muito mesmo, Pacote pago, E tem até um pacote estranho aqui, E tem pacote, De almas, Olha isso, Toda semana vai estar vindo pacotes, Por almas, Com desconto, Ontem estava dois pacotes na loja, Pacote dos Terminador, Pacotes de Assassinas, Mas, Eu não quis gastar, Muita calma, Porque vai ser a semana inteira de pacotes, Quem tem muito, Gasta em todas, Quem, Já tem quase todo mundo no X, Aí espera, Quem tem poucas almas, Tem que gastar certo, No pacote certo, Esse daqui, Eu gostei, Está barato, Tenho a chance alta, 15% de chance de diamante, Eu vou abrir, Está barato, Esse daqui, Está estranho, Está caro, Não está no desconto, Não vou abrir esse, E esse, Está meio caro, Mas, Eu acho que eu vou abrir, Vou abrindo devagar, Quem sabe, Saiam aí uns diamantes, Se bem que tem ali uns, 4 ali, Que eu já tenho no X, Então, Não sei se vale a pena, 1%, Não sei, Não estou gastando nesse pacote aqui, Nada, Nada, Não tenho pressa, Mas, Esse aqui, Eu vou abrir agora, Abrindo o pacote, Da, Black Friday, Quem se preparou, É isso, Eu não estou fazendo mais as almas, No desconto, Mas ainda estou vendendo almas, Ainda vendo, Só que no preço normal, 10k de almas, 30 reais, 20k de almas, 60 reais, 30k de almas, 90 reais, Todas as formas de pagamento, É só me chamar no meu, WhatsApp, Que está na descrição, Não vou fazer por menos, Quem quiser comprar por menos, Com outras pessoas aí, Se arriscar, Aí é com vocês mesmo, Se perder a conta, Se sumir a conta, Se for suspenso, Aí eu não tenho culpa, Vocês querem confiar em pessoas aí, Aleatórias e estranhas, É com vocês mesmo, Mas, Olha isso, Já comecei bem o vídeo, Começando com diamante, Olha isso, Muito bom, Esse pacote está bom, Será que eu vou faturar, Bastante diamante aqui, Já comecei com diamante, Muito bom, Objetivo aqui, É Liu Kang clássico, E esse Rain, Também é muito difícil, Raramente, Vem um pacote dele na loja, Mas, Já comecei bem, Personagem de ouro ruim, Agora, Não faço almas, Para iOS e iPhone, Só faço almas, Para Android, Boracho, Que isso, Estou com bastante almas, Guardei as almas, Para Black Friday, E você, Se preparou, Eu fiz, Desconta, Até o dia 20, Agora, Já era, Teria que ter, Se preparado, Não faço almas, Igual mágica, Não coloco instantâneo, Demora a colocar, Por isso, Que eu botei a promoção, Lá no começo do mês, Até o dia 20, Agora, Quem chegou preparado, Vai aproveitar demais, As promoções, Vai ser a semana inteira, A semana inteira, De desconto, E olha isso, Mais um diamante, Fusão 3, Melhorando a conta, Deixando incrível, Uma conta, Olha isso, Liu Kang clássico, Um dos melhores diamantes, É um dos primeiros diamantes, Que já existiu no jogo, Que até hoje, Todo mundo usa, Difícil, Um personagem de diamante, Superar o Liu Kang clássico, Porque ele é imune, É quase tudo, Dando alto, Mas, Vamos lá, Tá vindo os personagens de ouro aí, Mas, Por enquanto, Eu tô na vantagem, 10 pacotes, 2 diamantes, Pode ser que venha mais aí, Hum, Kung Jin, Vamos com calma, É a Black Friday, Vai ser a semana inteira, De pacotes, 2 diamantes, Tá bom, Gostei, Valeu a pena, Vamos melhorando a conta, Aos poucos, Esse pacote aqui, Vale a pena abrir, Pode abrir pessoal, Na sua conta, Esse aqui, Tá muito estranho, Dois personagens, Um diferente, Um fácil, Tá caro o pacote, Chance baixa, Poucos, Tá limitado, Esse aqui não vale a pena abrir, Mas, Vamos abrir mais aqui, Do pacote, Mais 10 pacotes aqui, Gostei desse pacote, 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 Shaolin, Olha o nome do pacote, Herói Shaolin, Deixe seu like, Me siga no Instagram, Estou vendendo almas, Se inscreve no canal, Quem não é inscrito, Ah, Põe um Shaolin, Kung Lao, Põe um Shaolin, Será que agora vai vir um diamante? Não, Mestre Shaolin, Só tem Shaolin, Nesse pacote mesmo, Tenso, Bora, Vem um diamante, Que isso, Sete pacotes, Tem que vir pelo menos, Mais um diamante, Cara, Cara, É 15% de chance, Vamos lá, Não é possível, Deus do trovão Raiden, Vamos lá, Vem, Vem um diamante, Não, Kong Jin, De novo, Aquele Kong Jin ali, É muito ruim, E vamos lá, Tem mais 4 pacotes, Que isso, 10, Não vai vir nada, Que que é isso, Nossa, Até que enfim, Ah, Pensei que não ia sair nada, Pô, Um diamante, Mais um Raiden, Melhorando a conta, Tá melhorando, Aos poucos, A gente vai chegar lá, Naquele nível, Vem, Mais um, Só pra ficar, Tranquilo, 2 diamantes, Vai, Vem, Ah, Que isso, Não, Só um, Só um, Que que é isso, 20 pacotes, 3 diamantes, Foi pouco, Mas, Pelo menos, Saiu alguma coisa, Foi aquela, Abertura, Que não vem nada, Bom, Gostei desse pacote, Mas, Por enquanto, Vou com calma, Não vou sair gastando, Abrindo todos, Não, Vou esperar, Que é a semana toda, Até o dia 27, E ainda, Os melhores pacotes, Estão por vir, Se preparem, Aguardem, Quem guardou, Almas, É isso aí, Deixe seu like, Se inscreva no canal, Quem não é inscrito, Valeu, Falou, E até a próxima, E até a próxima,